Olá, bem-vindo a Miss News. Conforme eu prometi, vou falar hoje sobre o Miss Rio Grande do Norte. Pelo terceiro ano consecutivo eu fui jurado, atendendo ao convite generoso do coordenador estadual, Jorge Azevedo, e mais uma vez foi um sucesso, né? A cada ano eu me surpreendo com a organização, com o nível das candidatas. Principalmente isso, o nível de beleza do Miss Rio Grande do Norte. Ali estavam umas cinco, mais ou menos, que poderiam ir diretamente pro Miss Brasil, meninas lindas. Algumas, inclusive, eu não votei pra ficar nas cinco, mas até conversei depois e disse, olha, você pode voltar. Tinha uma menina mesmo linda, acho que parelhas, até minha parente tem... brinquei com ela. Se você é minha prima, que ela tem Macedo no sobrenome. Linda, menina linda. Agora você vê que ela precisava emagrecer mais um pouquinho, entendeu? Ela tem muito quadris. Essa coisa da tradição brasileira, né? Já vem lá de Marta Rocha, algumas polegadas a mais nos quadris. Mas, de um modo geral, havia muitas favoritas, né? Eu diria que, de cara, já quando eu cheguei na sexta-feira... Na segunda-feira à noite, duas já me chamaram a atenção. A Miss Monte Alegre, a Érica, e a Miss Parnamirim. Essa menina de Parnamirim tem uma estampa, entendeu? Até brinquei, será que ela pode voltar? Mas parece que ela atingiu o limite da idade, não sei bem. Mas aí começa o concurso, né? Aquele espetáculo maravilhoso, o teatro lotado. Aquele barulho das torcidas, isso eu acho salutar. Eu acho que todo concurso deveria ter isso, né? Mostra que a menina está sendo apoiada pelos seus amigos, pela sua família, pelo pessoal da sua cidade. E lá, naquele momento, eu escutava muito. As duas torcidas mais barulhentas eram as de Monte Alegre e Natal. Duas fortíssimas candidatas, né? E a concepção do espetáculo, muito bonito. Senti falta de você, Rico. Ricardo, Ricardinho, Rico Bezerra, que me disse no ano passado que não ia mais participar disso. E eu pensava que era brincadeira. Todo ano os coordenadores todos dizem isso, né? No ano seguinte está todo mundo de volta, mas ele não foi. Mas o concurso estava bonito, muito bem estruturado. E começa o desfile. É ali que é a hora da verdade, né? No júri nós éramos, acho que 12, né? E estava a Karina, Karina Dez, a diretora do Miss Brasil. O ano passado foi o Marcelo Sois. Este ano a Karina voltou, que ela tinha estado também em 2017. Foi legal, a gente conversou bastante. Ela falou sobre o Miss Brasil. Vai ser mesmo dia 9 em São Paulo. O Paulo elogiou o Miss Rio Grande do Norte. Eu acho que o Miss Rio Grande do Norte hoje é um dos melhores do Brasil. Talvez um dos três melhores concursos estaduais, se não for o melhor, né? E começa o desfile e eu começo a tirar as minhas dúvidas, né? O engraçado é que eles deram pra gente as 15 finalistas que tinham sido escolhidas na noite, no dia anterior, pelo júri técnico. E eles não tinham ainda anunciado. Os apresentadores ainda não tinham anunciado, mas a gente já estava com as 15. E eu fui prestando atenção e defini logo duas pra entrar nas cinco. A gente escolhia cinco com um X. E aí foi que foi o problema. Eu comecei a ficar em dúvida entre um monte de meninas, né? São Rafael, Natal, Taipu, Parelhas, Extremóis, Mossoró. Acho que tinha mais aqui que eu não tô lembrando. E foi horrível porque o pessoal todo votou. E o Denilson tava lá. Ele ajudando também. Não é o Bonato, não. É um potiguar que até já morou aqui em Salvador. E ele assim do lado... Tem calma, não tô pressionando, mas todo mundo já tinha votado e eu precisava entregar. Até que eu defini o meu voto. Errei uma apenas, né? Não vou dizer quem. Mas eu acabei me decidindo pela missa Extremóis. Eu botei Extremóis nas cinco. Mas eu não vou dizer a vocês qual das cinco eu não acertei. Senão vocês vão querer meu fígado. Aí, feita a votação, chamam as cinco finalistas. E uma delas eu não tinha escolhido, né? Mas naquele momento meu voto já tava definido. Eu só ia aguardar a entrevista pra ver se iria haver algum desastre, né? Mas não. Todas responderam muito bem, entendeu? Algumas mais eloquentes que outras. Mas foi tudo muito legal. E aí meu voto tava definido. Eu votei. Eu não faço segredo nenhum de nada. Eu votei pra Miss Monte Alegre. Achei maravilhosa. Botei em segundo lugar a Miss Parnamirim. Que também eu acho que é uma pena se ela não puder voltar. Que é uma menina muito bonita. Um corpo maravilhoso. Terceiro lugar eu votei a Miss São Rafael. Uma garota também muito bonita. Com experiência internacional. Inclusive eu conversei depois com ela no outro dia. Ela estava indo pra Londres. Ela já morou fora. Tá voltando pra cumprir mais contratos. É assim o nível do Rio Grande do Norte, né? E aí a menina de Natal é linda, maravilhosa. Mas eu achei que ela precisa ser burilada. Vocês ainda usam essa palavra. Entendeu? Ela tem que ser ainda lapidada. Quem sabe voltar no próximo ano. Ou daqui a dois. Vocês sabem que a Erika concorreu em 2013, né? Voltou seis anos depois. Até o Jorge me falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele disse que as meninas lá no Rio Grande do Norte não estão querendo mais participar do concurso. Verdes, não. Elas estão querendo se preparar e aí entrar no concurso. Achei perfeito. É essa a opinião que eu defendo. E não as meninas ficarem insistindo ano a ano a ano sem evolução. Veja a evolução de Erika de 2013 pra agora, né? E faltou comentar a Taipu. Taipu eu conheci no Garota Verão, quando eu estive no Réveillon lá em Natal. Na época do Réveillon. Linda, gostei. Uma menina maravilhosa. E ela até brincou comigo na época lá do Réveillon. Ela disse assim, eu só fico em segundo lugar. Tudo quanto é concurso, eu só fico em segundo lugar. Mas, sei lá, é a vida. Bom, e aí teve toda a... O sucesso do concurso, né? Que eu acho que é melhor eu fazer um outro vídeo. Falar dos bastidores, né? Falar das homenagens. Aquela homenagem linda às ex-miss. E a Erika, é lá no... Erika é uma menina muito simples, é da zona rural, né? Ela é filha única. O pai dela estava enlouquecendo. Subiu na passarela logo na hora que ela foi coroada. Ele disse, eu posso subir lá. Venha, venha. Ele subiu e abraçou a filha. É uma emoção. E depois, no dia seguinte, o Geoge me convidou para acompanhá-los a emissoras de televisão. Depois, nós fomos à casa do coordenador dela, municipal, que é o Gabriel, né? E eu já conhecia Gabriel de outros anos, uma figura. Gosto muito dele. A gente riu muito. A gente conversou. Eu tinha mandado para a Marta Jussara, a nossa querida amiga, a minha querida amiga, que foi Miss Brasil em 79, as fotos das meninas do Rio Grande do Norte. E ela disse, para mim, é Monte Alegre ou Mossoró. Mossoró, Marta, não me embata não. Mas acho que Mossoró é linda, entendeu? Mas assim, Marta foi Miss Mossoró, né? Ela disse, uma dessas duas. Aí eu mostrei a Erika. E a Erika ficou muito emocionada. E aí disse, Erika, grava um vídeo para a Marta. E ela gravou um vídeo lindo. A menina é muito eloquente. E ela gravou o vídeo, mandou para a Marta. E Marta, na mesma hora, respondeu. Lá da Itália. Marta mora na Itália. A Marta Jussara, né? Marta ficou em quarto lugar no Miss Universo. Foi a primeira Miss Rio Grande do Norte a ganhar. E dez anos atrás, a Larissa Costa foi a segunda, né? E aí a Marta Jussara, a Erika até brincou. Disse, olha, eu vou me esforçar ao máximo para trazer esse título para o Rio Grande do Norte e fazer tão lindo no Miss Universo como você fez. E a Marta respondeu, estou muito emocionada. Vou gravar um vídeo para ela também. Estamos esperando. Não gravou ainda não. E a gente foi para a televisão. Ela fez a participação muito bonita e tal. E a gente conversou muito. E foi aí que algumas pessoas perguntaram, ela tem inglês fluente? Tem, tem inglês fluente. A história de Erika é muito bonita. Com doze anos de idade, o pai dela entregou Erika a Geórgia Azevedo. Disse, cuida da minha filha, que o sonho dela é ser modelo. E ela ainda não podia participar de muitas coisas. Aí foi, a Geórgia depois colocou ela no tráfego, é, tráfego model, tráfego look, eu acho o nome do concurso ainda. E ela ganhou com 14 anos. E a partir daí ela começou a trabalhar. E essa garota da zona rural, ficou morando em Natal, se não me engano, com um tio. E ela viajou o mundo inteiro. Ela morou em Nova York. Ela fala inglês fluente, fala muito bem. Ela morou em Milão, morou na China, em duas cidades da China. Morou em Dubai, morou em Hong Kong e em Bangkok. E aí ela brincando comigo, ela disse, Roberto, eu morei na China com seis russas. E a gente não conseguia se comunicar, porque elas não sabiam inglês. Aí ela disse, eu quero aprender russo. E aí ela disse que hoje arranha. Ela disse que se vira em russo, né? Lá na China é a mesma coisa. A menina é muito esforçada. Ela disse, eu quero aprender mandarim. Claro, todo mundo sabe que mandarim é uma língua muito difícil pra nós. russas ocidentais. E ela arranha também, arranha espanhol, um pouquinho de italiano. Então é uma menina de uma vivência, ó. E ela é safo, como a gente diz, né? Em qualquer situação, ela se sai bem. Ela é fantástica. E outra coisa que vocês não sabem, eu vou contar. Ela não pediu segredo. Acho que isso não é segredo. Ela trabalhou lá fora, lá no exterior. E é amiga da Missa Egipte, de Ingrid. E é amiga da Luana Lobo, do Ceará, né? Que ainda é candidata à minha Ceará. Aí eu falei, ô, Érica, você já pensou que ironia da vida? Se vocês três acabarem juntas no Miss Brasil, cada uma vindo de um estado. Olha que fantástico, né? Vamos ver em que isso vai terminar. No mais, a Érica, ela estuda nutrição. Faz segundo ano. É uma aluna muito aplicada. Tem um namorado, um cara muito legal. Inclusive, ela me disse que ele já pensa em casar. Ela também me disse, não, deixa eu passar essas coisas do concurso. Só no outro ano que a gente casa ou daqui a dois anos. Então é isso. É uma menina linda. Uma menina que vem como favorita pro Miss Brasil. E eu vou desejar boa sorte à Érica, ao Rio Grande do Norte. E a nós, brasileiros, né? Se o júri, no dia 9 de março, em São Paulo, achar que Érica for a melhor. Que Érica é a melhor, ou que a Sejipana é a melhor, ou que a Cearense, ou a Mineira, ou a Gaúcha, a Paulista, a todas elas, né? Eu torço sempre que a melhor seja eleita Miss Brasil e que a gente possa ter de volta esse título. Que o último já vai lá atrás, já são 50 anos, né? Então, muito obrigado. Continue aqui, Miss News. E eu vou gravar outro vídeo depois sobre os bastidores do Miss Rio Grande do Norte, ok? Um grande abraço e até breve.